Todo mundo tá formado em fofoca Ela quer viver uma vida louca Canso ela ouvir a Meloqui na Aroa Mas se me caloar Com quem vai ficar Oh minha mami Oh minha mami Mami seu bazar Ai seu bazar Quem vai gritar mais Quem vai gritar mais Melo caroar Ai caroar Quem vai gritar mais Quem vai gritar mais Quem vai te tocar como eu Quem vai te beijar como eu Quem vai te amar como eu Baby Como te amei Não te fiz sofrer Nem te magoei Mas se me caloar Com quem vai ficar Oh minha mami Oh minha mami Mami seu bazar Ai seu bazar Quem vai gritar mais Quem vai gritar mais Melo caroar Ai caroar Ai caroar Mero caroar Ai seu bazar Ai vrijéger mais Quem vai gritar mais Melo caroar Ai caroar Ai caroar Quem vai gritar mais Quem vai gritar mais Mami seu bazar Ai seu bazar Quem vai gritar mais, quem vai gritar mais Menos caroas, ai caroas Quem vai gritar mais, quem vai gritar mais